Sim, finalmente eu posso dizer pra você, agora sim eu posso falar, estou jogando Stellar Blade. Recebi uma cópia em acesso antecipado diretamente da Playstation, a quem eu agradeço demais pela oportunidade, pela confiança de sempre de me mandar uma cópia com tanta antecedência pra que eu pudesse criar bastante conteúdo de qualidade. Isso ajuda muito aqui o canal. Então, se você está interessado em Stellar Blade, se você está hypado pro jogo, você está no canal certo. Porque, como eu recebi em acesso antecipado, esse vídeo aqui não é pra falar, nossa, eu estou jogando, não. É pra explicar pra você que está interessado no jogo, o que você pode esperar de conteúdo aqui no canal. Por quê? Porque eu recebi o jogo já há alguns dias, não foi ontem. Só que só ontem, no dia 17, às 7 da noite, é que eu pude finalmente dizer pra vocês que eu estou com o jogo. Porque tem jogos que são assim, né? Tem jogos que você recebe e não pode falar que está com ele. Então, Stellar Blade é um desses. Inclusive, eu tive que esconder minha PSN, esconder os troféus. Não posso mostrar nada, entendeu? Nada, 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 nada sobre o jogo. Então, tem que jogar no stealth, escondidaço. Mas agora sim, eu pude dizer pra vocês que eu estou, mas não posso fazer nenhum comentário sobre o jogo. Eu não posso falar absolutamente nada do que eu estou achando até o dia 24. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo que você pode esperar aqui do canal. Um vídeo de análise completasso. Porque eu já estou com o jogo há alguns dias. Já estou jogando há um certo tempo, né? E até o dia 24 ainda tem alguns dias. Então, você pode esperar um vídeo de análise completasso com cada detalhe. Eu vou analisar cada detalhe desse jogo pra dar impressão pra vocês. Inclusive, essas imagens que estão aparecendo aqui não são minhas. São as imagens do trailer de pré-venda que está no canal da Playstation. Então, isso aqui tudo já é o publicado oficial deles. Então, não estou usando nada gravado por mim. Mas vamos lá. Inclusive, você que está assistindo agora, já deixa um comentário fazendo uma pergunta. Qual é a sua dúvida sobre Stellar Blade? Qual é a sua dúvida? Comenta aqui embaixo a sua dúvida. Porque eu posso pegar as melhores perguntas e responder no vídeo de análise. Certo? Por quê? Isso porque eu ainda não posso responder pergunta nenhuma. Eu não posso dar uma opinião. Eu não posso dizer nada. Nem se vale a pena comprar ou não agora no lançamento. Não posso falar nada. Só posso falar do dia 24 no vídeo de análise que vai sair 24 às 11 da manhã. Certo? Então, ajuda aí deixando um comentário. Inclusive, se você não tiver nenhuma pergunta, ajuda comentando qualquer coisa. Porque o YouTube gosta muito quando você deixa o like, quando você se inscreve no canal e quando você comenta alguma coisa. Então, ajuda o Maxão aqui. Vou trazer um conteúdo completo sobre o jogo. Comenta aí, Stellar Blade. Ou comenta um ponto que seja. Qualquer coisa que você comentar ajuda bastante, beleza? Bom, vídeo de análise dia 24, 11 da manhã. Completasso daquele jeitão que você já está ligado, com muito carinho. Só que no dia 25, que é um dia antes do lançamento, vou fazer uma live com gameplay completo. A live vai começar dia 25, às 9 da manhã. Acorde cedo, hein? Anota aí, dia 25, às 9 da manhã. Uma live completaça. Vou ficar o dia inteiro jogando. Não sei quantas horas vai ter essa live. Pode ter mais de 12 horas. Tá? Vai ser muita live. Vamos focar na história e vamos jogar ao vivasso dia 25, a partir das 9 da manhã, o dia inteiro aqui no canal. Ao vivasso. Beleza? Então aguarde aí a live completaça, focada na história. E aí, a partir do dia 26, que é o lançamento oficial do jogo, vai liberar para todo mundo jogar. Então você pode estar jogando aí e tal. Já vai ter visto análise, né? De repente vai ter visto o comecinho do gameplay ao vivo. Enfim. No dia 26, quando liberar para todo mundo, o que vai começar a sair aqui no canal? Vai começar a sair vídeos de dicas, tutoriais e guias. Por quê? Porque eu já vou ter jogado há muito tempo, né? Acho até que vou ter platinado. Então eu vou poder passar para você tudo o que eu acho que é relevante. Tudo o que eu tenho certeza que você vai precisar saber. Eu vou trazer em vídeo aqui no canal os guias e os tutoriais. Certo? Então fica ligado aqui no canal. Mais um motivo para você que está ansioso, que está hypado para esse jogo. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho e deixar o like para receber esses vídeos. Eu te garanto que esses vídeos vão ser legais. Eu te garanto que vão ser legais. Então se inscreve aí que vai valer a pena. Certo? Bom, era basicamente esse o conteúdo do vídeo. Um vídeo rápido. Eu só queria comunicar a vocês que eu estou jogando. Quais os conteúdos que vai ter. Dia 24, 11 da manhã, análise. Dia 25, 9 da manhã. A partir das 9 da manhã, live de gameplay. E dia 26, começa os vídeos de tutoriais e tudo o que precisar. E dicas e tudo mais. Certo? Bom, comenta alguma coisa aí. Comenta a sua dúvida. Deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. E também, me segue nas redes sociais. MaxVianaYT. Em todas as redes sociais. Qualquer rede social que você achar aí. MaxVianaYT. Eu estou lá. Me segue que vai ser supim para trocar uma ideia com vocês. Certo? Deixa a sua pergunta aqui. Não esquece, tá? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Vou jogar mais o Stellar Blade agora. E a gente se vê nos próximos vídeos. É nóis.